Olá pessoal, na aula de hoje, a última do ano, muito obrigada aliás, por todo mundo que esteve aqui até o momento, me acompanhando, hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse brinco de crochê, estão vendo? O detalhezinho aqui, ele é muito bonito, ele não é uma ideia minha, tá? Eu não sei quem foi a artesã que criou, quem souber por favor me ajude a dar o crédito, a pessoa correta, eu fiz por uma imagem do Pinterest, mas ele ficou um pouco diferente, tá? Um pouquinho diferente, porque eu fui adaptando ao tamanho do aro que eu encontrei. No total, eu gastei cerca de 12 reais para fazer esse brinco, porque eu comprei todo o material, só o brinco foi 5, tá? Eu comprei naquele japonês, sabe? nas bijuterias de japonês. Aqui tem muito tabuna. E aí eu comprei mais as pérolas, mais a linha, mas sobrou muito material ainda para fazer outro. Só, no caso, quando for fazer outro, só preciso comprar um novo aro, ok? Então, eu vou estar ensinando para vocês todos os detalhes, espero que vocês gostem, que vocês façam. Ainda dá tempo de fazer para o Réveillon, façam da cor que vocês desejarem, branco, rosa, vermelho, na cor que vocês desejarem passar o Réveillon. E esse aqui é para o meu Réveillon, vai ser para a noite de Réveillon, espero que vocês também façam, gostem. E é rapidíssimo, uma noite ele vai estar pronto. Então, dá tempo, gente. Corre para comprar material. Vamos fazer? Vamos dar início ao nosso acessório, nosso brinco. Eu já coloquei aqui quantidade para trabalhar um brinco e sobrar dessas pedrinhas. Elas não tem numeração porque no pacotinho que eu comprei aqui, deixa eu pegar, ele não vem numeração, vem só aqui o nome do armarinho e só. Não tem numeração, mas é desse aqui, pequenininha, tá vendo? Eu coloquei aqui no copinho para facilitar. olha aí o tamanho dela. Vocês teriam uma noção do tamanho, mas vocês podem colocar o tamanho que quiser, tá? Eu estou usando essa linha aqui, é uma Anne, tá? Daquela pequenininha. A cor dela que eu estou usando é 7625. Mas vocês podem usar um tom mais escuro se quiser, tá? E eu estou, vou estar utilizando um brinco que eu comprei, brinco de 5 reais, que eu comprei naquelas lojas de bijuteria do chinês. Vou estar recobrindo todo ele com crochê e a gente vai estar trabalhando aqui nesse aro. E eu para passar todas as pedrinhas que eu vou precisar trabalhar aqui, só para ir puxando e coisando, porque aqui não dá para passar nesse buraquinho uma agulha para puxar a linha. Então eu usei a agulha de costura e aí eu introduzi pela agulha, tá certo? Vocês vão colocar assim também. São mais ou menos 32 pedras, só que na peça que eu vi no Pinterest, tá? 12, não, 34. 12 embaixo e 12 em cima. Só que o aro que eu estou usando aqui, a argola, ela é um pouco menor do que a da imagem. Então provavelmente vai ficar com menos. Para poder não ficar cofando, ele ficar abertinho, bonitinho, do mesmo jeito que ficou na imagem. Eu vou iniciar aqui fazendo um nozinho para prender minha linha. Começar aqui do início, vamos recobrir todo o aro até o final. Eu não vou colocar número de pontos porque nós temos que cobrir o aro inteirinho, tá? Então depende muito do tamanho do aro que você estiver usando. Você vai adequar a quantidade de acordo com o aro. Então eu não vou estabelecer aqui uma quantidade. Você vai trabalhar até você cobrir todo. Cobriu, é essa a quantidade certa. Tá bom? E aí faz aqui duas correntinhas. Opa, ele correu aqui. Essa não é a parte mais fácil do trabalho. Depois que tiver tudo aqui, aí fica fácil. Vamos de novo. Puxar a laçadinha para começar. Uma, duas. Agora aqui eu vou fazer pontinhos baixos ao redor dele todo. Eu tô fazendo aqui para fora, que é para facilitar o meu trabalho no momento, mas depois eu vou ter que virar esse trabalho para dentro, tá bom? Porque ele vai crescer aqui para dentro. Fechando aqui o centro do aro, tá bom? E aí eu já vou aqui também prendendo a linha do início para fazer o acabamento. Chegou aqui nas pérolas, você puxa a pérola para trás porque você não vai utilizar ela agora. São três carreiras no total, tá? Essa e mais três. De pontos altos. Então eu vou terminar de cobrir o aro com pontos baixos e já retorno. Agora eu virei aqui o trabalho todo para dentro. É só rodar na peça. Tá legal? E eu vou fazer aqui uma correntinha e já vou puxar minha primeira pérola. Puxo a pérola, dou uma esticadinha aqui no fio para aumentar aqui o tamanho porque nós vamos fazer aqui uma correntinha sobre a pérola. Agora eu dou uma laçada na agulha, aí vou pular um, dois, três, no quarto eu faço um ponto alto. Vou puxar outra pérola, vieram duas. Vou alongar o fio e vou aqui fazer a correntinha. Dou uma laçada na agulha, um, dois, três, quatro. Tô colocando o mais espaçado possível, tá? Que é para ele não ficar cofando depois. Agora novamente eu dou uma puxadinha, faço a correntinha, uma, duas, três, quatro. E vou continuar a trabalhar dessa forma aqui dentro, na volta de todo o trabalho. Aqui nessa volta, como quatro já não vai ficar tão espaçado por causa da voltinha, desculpa, por causa da volta, aí eu posso pular cinco. De forma que eles não fiquem muito próximos, tá? Ele continue assim com essa abertura, ok? Para ficar bem espaçado aqui os pontos. Então eu vou continuar a fazer e aí eu retorno com vocês quando chegar aqui ao final e aí eu vou mostrar para vocês com quantos ficaram. Vamos lá? Eu já estou aqui no último. Aqui meninas, nessas duas curvas aqui de um lado e do outro eu coloquei cinco de espaçamento e aqui eu coloquei quatro. Então nesses três aqui do meio tem quatro. E esses aqui dos cantos tem cinco de espaçamento e para o resto tem quatro de espaçamento. E eu vou fazer agora o último. Vou fazer um meio ponto alto aqui no nosso início. E vou fazer também aqui um baixíssimo já para juntar aqui e daqui eu vou subir. Que é para ele fechando, tá? E ficando encostadinho aqui, tá vendo? Quem não quiser continuar o trabalho pode parar aqui que vai estar bonito também. É um trabalho bonito esse e mais simples. Quem quiser continuar nós vamos fazer agora uma segunda carreira com pérola. Então eu vou virar o meu trabalho. Vou puxar aqui. Vou fazer uma correntinha e vou puxar uma pérola. Vamos fazer do mesmo jeito. Aqui agora eu faço uma voltinha. Dou uma laçada na agulha. E vou fazer um ponto alto aqui sobre essa pérola. Nós vamos trabalhar agora sobre as pérolas. Dois. Opa. Uma. Aí agora eu puxo outra pérola. Aqui é um trabalho de paciência, tá? Não pode ser rápido porque também não tem como aqui, né? É tudo muito apertadinho. Tem que puxar pérola por pérola. Tem que ser um trabalho de delicadeza mesmo. Que é para o trabalho ficar bonito. Vou puxar aqui a outra. Dou uma alongada no fio. Faço aqui a correntinha. Dou uma laçada. Você vai colocar, ó. Não tem esse espaço que nós fizemos aqui? É nele que você vai introduzir. E vai fazer o ponto alto. Eu vou terminar de dar a volta. Porque eu vou ter que fazer isso até o final. E eu já retorno com vocês. Muito bem. Estou de volta. E para explicar algo para vocês. Quando eu estava trabalhando, fazendo pérola por pérola, trabalhando sobre cada pérola. Quando chegou aqui eu percebi que estava encolhendo. E que não ia ficar bonito. Que eu preciso que ele fique assim abertinho. Então o que eu fiz? Eu pulei essa e eu pulei essa. Então de uma pérola eu pulei uma e fui para outra. Bem aqui no centro. Tá? E fiz isso duas vezes. E aí dessa pulei uma e fui para a seguinte e continuei trabalhando normalmente. Então embaixo eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E em cima uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque eu reduzi duas. Ok? Então agora eu vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo direto. E nós vamos fazer agora a última carreira que é sem pérolas. Tá? Essas pérolas que sobraram aqui agora vai ser para o outro brinco, né? Porque é o pá. Então fizemos um e vamos fazer outro. Deixa eu passar a linha para cá. Obrigada linha por colaborar. Agora nós vamos aqui fazer três correntinhas. três, laçada na agulha e vou vir, eu vou pular esse primeiro e eu vou vir direto aqui para o segundo e fazer o ponto alto. Laçada na agulha, venho para o próximo sem correntinha de espaço e faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho para o próximo e faço um ponto alto. Laçada na agulha eu vou pular o do meio porque eu quero que ele fique fechadinho aqui. Ele vai ficar um pouco diferente do que foi feito e que está disponível no Pinterest. Já que eu estou trabalhando dentro daquilo que eu posso, não tem gráfico, não sei quem foi a artesã que fez originalmente para eu poder dar o crédito. Ok? Se você conhece, se você sabe quem foi, por favor, depois me informe para que eu possa colocar o crédito no vídeo, nos comentários. Agora, como eu iniciei com três correntinhas, eu vou fazer aqui as três correntinhas. Uma, duas, três e vim aqui para a base, vou introduzir aqui na base e fazer um ponto baixíssimo. Puxar as pérolas para cá para elas não fugirem. Aqui agora eu vou puxar e meu trabalho está terminado aqui, só vou esconder essa linha. Então aqui o meu brinco de crochê, como ele ficou, não sei se dá para ver tão claramente as cores quanto eu estou vendo, entendeu? O vídeo modifica, mas eu estou achando muito lindo, eu estou amando e esse brinco será o meu brinco de ano novo. Agora eu vou fazer outro pá igual a esse para poder usar e desfilar no meu ano novo com brinco de crochê. Super exclusivo, porque no final ele ficou diferente do original. Eu segui a mesma ideia, mas ele ficou um pouco diferente do original, tá? Então, essa é a aula que eu tinha para fazer hoje para vocês. Muito obrigada, muito obrigada por todos que me acompanharam até aqui durante esse ano. Por todos que me seguiram, por todos que comentaram, por todo o amor que vocês deixaram nos comentários. Sou eternamente grata a vocês, vocês alegaram meus dias. E espero ano que vem estarmos juntas novamente fazendo mais e mais arte com crochê. Feliz ano novo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!